Pessoal vou falar aqui com vocês de uma matéria que saiu na internet onde diz assim que o INSS vai reavaliar e rever descontos do consignado em mais de 800 mil benefícios. Fica comigo para você não perder essa informação para você de fato entender tudo que acontece. Mas antes claro que eu tenho que convidar as pessoas novas quem está aqui no canal pela primeira vez seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda e é claro se inscreva faça parte aqui da nossa família para que você possa ficar por dentro de tudo que acontece seja no consignado seja no INSS. Vamos lá pessoal olha só eu vou compartilhar com vocês uma matéria que saiu na internet onde diz assim que o INSS ele vai reavaliar e rever descontos do consignado em mais de 800 mil benefícios. Vamos juntos entender essa matéria vamos ver o que de fato INSS vai fazer. Olha só vamos lá. O Instituto Nacional do Seguro Social que é o INSS já adota praticamente todas as medidas recomendadas pelo Tribunal de Contas da União que é o TCU no que diz respeito a descontos consignados na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do Instituto. No dia 5 de junho o plenário do TCU analisou a auditoria que indicava possíveis irregularidades nas operações em descontos de empréstimo consignados e mensalidades associativas. Outras medidas serão tomadas para suprir as pendências que foram apontadas pelo TCU. Após a análise do acórdão do Tribunal o INSS esclarece pontos que foram questionados pelo órgão fiscalizador. Por exemplo, em relação ao item em que o TCU pede que o Instituto somente averbe novos descontos de mensalidade associativa por meio de assinatura eletrônica avançada e biometria prevista no artigo 4, inciso 2 da INSS 162 de 202. O INSS afirma que já tinha adotado essa medida desde a competência de maio de 2024. O Instituto garante que nenhuma nova inclusão pode ser realizada sem a assinatura biométrica. Então olha só, referente à associação, lembra que eu falei para vocês que são os famosos sindicatos, tá? O INSS ele está garantindo que só está incluindo novos descontos com a assinatura biométrica. Vamos torcer para que realmente isso esteja acontecendo, né? Já sobre o questionamento do TCU referente ao bloqueio automático para averbação de novos descontos, sejam de empréstimo consignado, sejam de mensalidade associativa, para todos os segurados do INSS, independente da data de concessão do benefício, o Instituto também assegura que já havia implementado o bloqueio de todos os benefícios para adesão de taxas associativas. Então, ou seja, o segurado ele tem que desbloquear o benefício para que realmente possa ter a averbação de novas associações, tá? Então se caso você contratar um sindicato, estiver de acordo com a contratação de um sindicato, tem que ter assinatura biométrica e também solicitar o desbloqueio. O INSS ele ressalta ainda que vai ampliar as medidas para as operações no caso de empréstimo consignado, tá? Então também o INSS ele ressalta que vai ampliar essas medidas para as operações de empréstimos consignados e ressalta que a iniciativa poderá gerar grande demanda nas agências da Previdência Social para que os segurados possam fazer o pedido de desbloqueio de empréstimos, fazer pedido de portabilidade e refinanciamento. Isso eu concordo também porque hoje, quando o benefício está bloqueado para empréstimo, por mais que tenha a opção dentro do portal meu INSS, tem pessoas que não conseguem fazer esse desbloqueio, solicitar esse desbloqueio. E aí o que acontece? Gera demanda nas agências do INSS e também através do 135, né? A Dataprev tem estudo que diz que para os benefícios que são concedidos com bloqueio de descontos, apenas aproximadamente 30% conseguem ser desbloqueados automaticamente e que os outros 70% dos segurados procuram as agências ou a central 135 para que sejam desbloqueados por servidores. Sendo assim, isso acarretará um aumento deste tipo de demanda nas agências do INSS e nas análises de requerimento de benefícios. Isso com certeza, pessoal, porque hoje, que ainda não está valendo essa regra, já temos muitas dificuldades para desbloquear benefício. O Dataprev não dá conta também de fazer esse desbloqueio, tem pessoas que solicitam o desbloqueio do benefício, demora muito para acontecer o desbloqueio, ou seja, esse tipo de regra também vai atrapalhar no dia a dia. Afinal de contas, toda vez que você precisar fazer qualquer tipo de operação de crédito consignado, você terá que solicitar o desbloqueio do seu benefício, tá? No caso, no documento do TCU, houve também a determinação ao INSS e a Dataprev no prazo de 90 dias, sejam efetivamente implementadas ferramentas tecnológicas que permitam a assinatura eletrônica avançada e a biometria com relação aos termos de filiação e de autorização, referente a todos os descontos de mensalidades mais vigente até a publicação da IN 162 de 2024. Neste caso, o INSS esclarece que já havia solicitado a Dataprev, a adoção desta plataforma biométrica e que deverá ficar pronta em breve, tá? Então, pessoal, essas foram as informações. Vocês viram aqui que o INSS, ele vem implementando muitas coisas novas. Mais uma vez, eu reforço aqui com vocês a necessidade de ter acesso ao portal meu INSS, porque através do portal é que vocês vão conseguir fazer o desbloqueio, fazer o bloqueio do benefício, tudo é controlado através do seu portal meu INSS. Portanto, se você ainda não tem acesso, providencie o mais rápido possível, tá bom? Pessoal, gostaram das informações? Ficou claro aqui pra vocês? Maravilha! Então, agora, compartilha esse vídeo pra que mais pessoas fiquem sabendo. Vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau!